Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo o tutorial da música Deixa, da cantora Maria Marçal. Essa aqui é uma música bem tranquila de tocar, tonalidade Sol maior. E antes da gente seguir para o tutorial, não esquece de comentar aí abaixo do vídeo de onde você está me assistindo, de que cidade, ok? Igreja, tá bom? Manda um salve aí, beleza? Bom, a cifra dessa música está na descrição, tá bom? Link para se tornar meu aluno na descrição. Esse piano é o Classic Pianos, que eu estou usando, que é uma livraria da Nord. O link está na descrição também, se você quiser usar muito compacto aí. Esse aqui é o Royal 3D. Beleza? Bom, a introdução dessa música é Sol maior, Ré maior, Lá menor e Dó. Beleza? É só esses acordes, né? O solo de violão a gente está fazendo no piano aqui, tá? Eu fui obrigado a tirar porque eu toquei com a Maria Marçal na sexta-feira, na inauguração da igreja do pastor Ezequias Silva, aqui em São Paulo, e fui obrigado a tirar essa introdução no piano, porque não tinha ninguém para tocar violão, né? Então eu já estou passando para vocês aqui o arranjo que eu toquei com ela, tá? Depois eu posto um vídeo no Instagram lá, tocando essa música com ela. Vamos lá? Então a introdução aqui, ó, entra no Sol, né? Aqui na mão esquerda, na mão direita, Si. Aí vai fazer aqui, ó. Viu? Ok? Aí cai no Lá aqui na mão direita, e na mão esquerda a base do Ré. Vai fazer essa frase aqui, ó. Então essa frase aqui é Lá, Sol, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. E na hora que cai no Dó, você faz a base do Lá menor na esquerda. E aí depois agora a gente vai cair até o Mi na mão direita, fazendo... É. Tá? Tá caindo o Dó, tá? Vou fazer devagar, ó. Esse tan 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 que caiu é Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, tá? Nem sei se faz isso aqui no Fá sustenido, né? E cai no Mi aqui, ó, tá? É que fazendo rápido eu tenho uma ideia melhor, ó. É, o Fá sustenido é só uma vez, tá? Tá? Então, vamos fazer devagarzinho, ó. Ok? Bom, qualquer coisa, dá uma diminuída aí na velocidade do vídeo aí que vai dar certo. Beleza? Continuando. Ela entra cantando, tá ansioso porque, tá? Sol maior, você não faz ideia do que estou fazendo. Dó maior, nem tente entender, sol, mas essa prova está te amadurecendo. Ré, em Mi menor agora, onde você vê deserto, eu vejo processo. Dó maior, onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Sol maior, quando o Lá chegar, quando o Lá chegar, Ré. Agora vem um Lá menor, você só enxerga, né? Perda, mais alivramento, Si menor, porque antes do alívio, tem o sofrimento. Agora vem um Dó, não permita que essa luta roube a sua paz. Lá menor, mas deixa, Ré, até aqui, tá? Eu usaria aqui uma pulsação, né? Tá ansioso porque... Aí aqui, nesse Mi menor, aí eu tinha que abrir mais. Aí quando eu vou falar em abertura, eu sou obrigado a falar pra você entrar no curso, porque pra melhorar o arranjo, a gente tem que abrir, né? Onde você vê deserto, né? Tá vendo? Aí a gente vem pra uma parada mais assim, né? Tá vendo? Então assim, eu vou passar aqui, ó, essa parte onde você vê deserto, pode ser a própria pulsação, onde você vê deserto, mas vejo processo. Tá vendo? Dá pra tocar assim, tá? Não, tranquilo, quando ela chega lá, esse Sol enxerga a perna, faz alivramento, porque antes do alívio, vem, tem o sofrimento, não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa. Vai dar uma seguradinha aqui, tá? Aí vem a outra parte agora, vamos lá. Vai vir Sol maior, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito, Ré. Deixa acontecer no meu tempo, Mi menor. Vai vir um Dó agora, né? O amanhã não te pertence, Dó. Só confia em mim, aí vai fazer um Dó, tá? Já já eu toco aqui. Aí volta, deixa, Sol maior. Esse um Dó foi Ré, né? Deixa os teus projetos comigo, Ré. Deixa eu cuidar dos teus sonhos, Mi menor, Ré, os meus planos, Dó, são melhores. Até aqui, tem uma passagem de aludeio. Então, ó, deixa, vamos fazer a pulsação, né? Deixa. Viu, é esse tempo aqui, tá? Então, ó, o amanhã não te pertence, o amanhã não te pertence, só confia em mim, Ré. Deixa, tá? É esse tempo aí, beleza? Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos, são melhores. Aí aqui vai vir uma frase que pode ser no piano, né? A gente tá tocando no piano, tem que ser nele, né? Tá, de novo, ó. Quem fez, ó, vai voltar um pouco antes, ó. Os meus planos, são melhores. Agora, ó. Tá, pra voltar onde você vê deserto. Então, ó. Ok? Aí vamos seguir, tá? Então, onde você vê deserto, Mi menor, né? Eu vejo processo. Onde você sente dor, ó. Eu vejo experiência pra você contar, Sol. Quando Lá chegar, quando Lá chegar, Ré. Você só enxerga a perda, Lá menor, mais alivramento. Porque antes do alívio, Si menor, tem o sofrimento. Não permita, Dó, essa luta roubeu a sua paz, Lá menor. Mas deixa. Ré. Aí vem, deixa. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Vamos seguir aqui, né? Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. Só confia em mim. Beleza? Tem que lembrar desse Tantã, hein? Deixa. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O Dó. Ré. Aí vai fazer um... Vai entrar. O que o homem não viu. Beleza? Então, ó. Os meus planos são melhores. Aí o Ré. É esse tempo aqui, tá? De novo, ó. Os meus planos são melhores. Ré. Beleza? Aí cai no Dó. O que o homem não viu. O ouvido não ouviu. Nem sequer subiu ao seu coração. Então, Dó, Ré, Mi menor. É o que eu planejei. É o que eu preparei. Volta pro Dó. É o que eu reservei pra você. Segura o Dó. O que o homem não viu. O ouvido não ouviu. Ré. E nem quer subir ao teu coração. Mi menor. É o que eu preparei. É o que eu planejei. Dó. É o que eu reservei pra você. Aí vem um Ré. Aí a música dá uma caída. Aí o momento aí pra você fazer no piano, tá? Volta pro Deixa. Vou tocar pro... É só repetir. É só isso, tá? Vai repetir o Deixa, tá? Depois vai voltar o Instrumental. Vai repetir de novo. E vai terminar em Sol Maior, né? Que vai fazer. Os meus planos são melhores. Então deixa... E cai em Sol. E acaba a música. Super tranquila de tocar essa música. Tá bom? E aí a questão dos preenchimentos e tudo mais. Aí tem que estudar, né? Não tem jeito, né? Tem que ir, né? Tá bom? Aí pra preencher mais assim, tem que estudar. Tem que entrar lá no curso. Tem que seguir tudo bonitinho pra você desenrolar esses dedilhados aí. Beleza? Um abraço pra você. Fique com Deus. E até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau. Tchau.